Ele tipo assim, larga, para de morder pla... Ah, não, a arca é conhecida como comedora de alicate, de metal... Que isso? É, não, que isso? Agora, eu posso explicar? Pode, por favor! Ele reclama que eu vou unha, porque eu tenho ansiedade. Aí eu pego alguma coisa e fico mordendo, mas eu pego e ele também reclama. Pega os dedos dele, arranca isso fora.